Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E hoje para falar sobre a Funimation. E claro, Funimation chegou ao PS4, muitas pessoas já estão conseguindo acessar, isso está sendo progressivo. Mas eu quis falar sobre a biblioteca, a biblioteca da Funimation, que está realmente espetacular. São vários animes interessantíssimos, são vários animes fortíssimos, que creio eu, que vão agradar a grande parte da comunidade gamer e, claro, otaku aqui do nosso Brasilzão. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber tudo a respeito disso, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, põe o pronunciamento, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, meus amigos, vamos mostrar aqui para vocês, muita gente não está entendendo porque nem todo mundo está conseguindo já baixar a Funimation. O que acontece? A Sony, ela está soltando a disponibilidade do aplicativo de maneira progressiva. Não sei se é para saber se está funcionando, não sei se é porque ainda é um período de testes, não sei se é por causa de alguma questão jurídica, mas nem todo mundo ainda tem o acesso. O acesso começou a ser disponibilizado na PSN brasileira na semana passada. Porém, but, muita gente já está conseguindo porque muita gente já tem a disponibilidade do aplicativo em suas contas. Eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como está funcionando a Funimation aqui no Brasil. Olha, se liga aí, vocês estão aí no meu PS4 aqui agora e vocês podem perceber que aqui eu tenho os meus jogos, papapá, ali eu tenho algumas contas que estão desativadas. E aqui eu tenho, claro, a TV e vídeo, a parte de mídia. Vou clicar aqui e percebam que o aplicativo da Funimation já está aqui. Mas eu não irei mostrar por aqui para vocês porque, bem, só uma coisa. Infelizmente, a gente utiliza a placa de captura para fazer a gravação de tela de consoles. E quando eu abrir aqui a Funimation, você liga aí, eu tenho que desabilitar a HDCP. Quando eu habilitar a HDCP, eu não vou conseguir gravar pela tela do console. Eu teria que pegar uma câmera e filmar, vai ficar feio, não vai ficar legal. Então, eu estou mostrando aqui para vocês. Basicamente, quem já tiver a Funimation disponível, ela vai estar aqui, assim como eu desses outros aqui. E eu vou ter que baixar um deles, no caso. Eu vou ter que baixar a Funimation que vai aparecer aqui para eu fazer o download. Agora, vamos falar sobre o período de teste grátis. E, claro, vamos falar também sobre a biblioteca. Porque, automaticamente, quando você vai e baixa a Funimation, tu tem que fazer um cadastro. E, assim como a própria PS Plus, tu vai acabar, então, pegando e recebendo um período de teste grátis. De 14 dias, de 14 dias. Esses 14 dias que você irá receber, o que vai acontecer? Você vai poder assistir os animes de maneira totalmente gratuita e, claro, com um serviço top. Lembrando, dois fatos. Algumas pessoas que receberam o acesso da Funimation, ao fazer o cadastro, ao baixar, ao fazer o cadastro dos 14 dias, receberam também aqueles três meses que a Funimation, que a Play at Home deram. Sim, teve gente que comentou aqui no meu canal que recebeu aqueles três meses gratuitos após a Sony ter liberado o Funimation aqui para o Brasil. Ok? Maravilhoso, então. Porém, muitos parece que não receberam. Inclusive, eu não recebi os três meses para a minha conta BR. Eu havia feito a mesma coisa para a minha conta gringa e recebi o e-mail com o código dos três meses. Agora, para a conta BR, isso não aconteceu. Temos que ser muito sinceros aqui na hora de falar, para que não ocorra erro. Então, algumas pessoas, então, estão com três meses e 14 dias de Funimation. Outras pessoas estão somente com os 14 dias. Vamos ver se a Sony vai se manifestar a respeito do tema no futuro. Mas tu pode estar aí pensando, perguntando, Cádia, o que tem de interessante na Funimation? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Se liguem aí. Olha isso aqui. A gente tem os animes mais populares da Funimation aqui. Vejam que são vários animes mesmo. E são animes interessantíssimos. Temos sucessos como Demon Slayer, que está totalmente dublado. Temos o Fruits Basket, que também é muito conhecido. Cowboy Bebop, que é um anime excelente, com uma temática muito interessante. Gosto bastante. Overlord, que é um anime muito bom para os gamers. Porque ele basicamente se passa dentro do universo gamer. Como assim? Vamos dizer assim. Personais de videogame criaram vida e um mundo de MMO que foi abandonado. Tem toda uma constante evolução e eles agem como humanos. É um anime muito interessante, esse Overlord. Também está dublado em português. Eu tenho assistido ele na Funimation e tenho gostado bastante. My Hero Academia, que é um dos animes mais hypados dos últimos anos. Está na Funimation também e está dublado também pela do Brasil. Sim, senhor. Mais um game... Mais um game não, né? Mais um anime muito bom. Stansgate, que é mais focado na narrativa. Sem tanta porrada. Sem tanta treta. Sim, ele é um anime mais cadenciado. Um anime diferente. Ele não é aquele anime óbvio que vai jogar um monte de coisa na sua cara logo de cara também. Mais um anime que também bomba muito atualmente, que é o Attack on Titan. Que também está dublado em português. E claro, em todas as outras línguas que ele foi traduzido. Está disponível todas as temporadas na Funimation. O anime é espetacular. É muito bom. Me divirto demais assistindo o Attack on Titan. E agora a gente está na última temporada do Attack on Titan. Se você é fã de Attack on Titan e quer ver numa qualidade boa. Poder ver num 1080, num 4K. Essa é a sua chance. Aí a Funimation Free Free no PS4 pra vocês. Também temos aí outro game, outro anime, né? Que é muito bom. Desculpa eu ficar sempre confundindo com game. Mas outro anime espetacular. Que é o Cold Gears. É um anime um pouco mais antigo, mas que é muito bom. Eu adoro o Cold Gears. O Lilach é um dos personagens mais legais que eu conheci no mundo dos animes. E ele é espetacular. Gosto bastante. Outros animes que estão disponíveis aqui são, por exemplo, o Assassination Classroom. Eu adoro o Assassination Classroom. É um anime muito divertido. Ele é focado no humor, né? Um alienígena que vira professor e tem como base o plano de destruir toda a humanidade. É muito divertido. Fairy Tail. Outro anime muito bom. Muito hypado. Muito legal. Ele infelizmente não foi dublado ainda. Mas creio eu que deve ser um dos próximos a ser dublado. Tem muita coisa boa. Tô falando aí, ó. One Punch Man, Sword of the Stranger, Samurai X, Astralost. Quatro animes logo em seguida que são muito bons. Eu adoro esses quatro animes aqui. São muito bons. Esse Sword of the Stranger é espetacular. Espetacular. Tanto a qualidade da animação quanto da história, ele é muito bem feito. Como eu disse, são vários animes muito bons. Aqui, só pra vocês darem uma olhadinha. Esses são os animes que estão em destaque aqui na plataforma. Percebam. Tem Fire Force, Tokyo Ghoul, Fruits Basket, Boku no Hero, Cowboy Bebop, Attack on Titan, Kimetsu no Yaba, The Promised, Neverland, Dimension W. E Blood and Rare. Só anime foda. Aí você vai ver aqui animes dublados. Também são vários. Olha pra tu ver. Assassination Classroom, que eu citei que tava dublado. Attack on Titan, Boku no Hero, Tokyo Ghoul, Stains Gate, Overlord, Claymore. E claro, Blood, Blockade, Battlefront. São todos animes que estão mais hypados agora. Animes que estão fazendo mais sucesso agora. Então, muita gente tá assistindo. Então, o que eu tô aqui pra falar pra vocês. Todos esses animes, meus amigos, vocês podem, ao agora, nesse momento, assistir já no seu PS4. Caso o aplicativo já esteja disponível. Como eu disse, várias pessoas já estão conseguindo baixar a Funimation no seu PS4. Alguns com 3 meses, outros somente com os 14 dias. Vai depender muito da sua sorte aí. Porque parece que tá meio que confuso. O que vocês podem tentar fazer também. É caso vocês tenham feito o cadastro há mais de um, dois meses. Vocês podem tentar pegar aquele código que foi dado pra vocês utilizarem em conta gringa. E utilizar aqui na conta BR quando ela aparecer pra vocês. É uma outra saída. E também tem aquele jeito mais namaciota, mais safadezo, mais brasileiro, mais o erro, o erro é BR. Que é o que? Vocês ficarem criando várias e várias contas. Criem uma conta, assistam os 14 dias. Criem uma outra conta, assistam mais 14 dias. É a mesma maneira que a galera fazia no Game Pass para conseguir continuar pagando somente um real por um mês ou cinco reais por três meses. Tu vai criando várias contas de três em três meses, de um em um mês, para conseguir continuar pagando baratinho no serviço. A mesma coisa acontece na Funimation. Beleza? Quis trazer esse vídeo pra vocês porque muitas pessoas perguntaram o que tem de legal nessa Funimation. Tô aqui mostrando que tem bastante coisa interessante. Infelizmente, vários animes que são conhecidos aqui do público brasileiro, que estão disponíveis na Funimation gringa, como Yu Hakusho, Full Metal Alchemist Brotherhood, entre outros, não estão disponíveis aqui na Funimation BR. Isso porque tais animes já tem contrato com outros serviços de streaming que estão presentes aqui no Brasil. Tá beleza? Bom, comentem aí o que vocês acharam disso tudo. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece o seu like. Se tu ainda é inscrito no canal, posta pra não que se inscreve. Não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Não esquece de clicar no canal, posta pra não que se inscreve.